O tanque é de papelão, pelão e plástico. Onde entra o papelão e onde entra o plástico? É, eu teria que te mostrar. Ele tem uma armaçãozinha de estaca, são 32 estacas de sabiázinho, colocados mais ou menos de 50, 50 metros, 50 centímetros, cada uma da outra, e com 1,20 metros. Você enterra 50 centímetros, tira o nível, né? E tem um curral, e fechado de vara, tá certo? Então ele passa a ser um curralzinho. Coloca-se o papelão pra revestir, pra proteger, e faz a colocação do plástico pra virar. E o cara querendo fazer o buraco no chão também pode? Não, não há necessidade. Porque aí se ele tiver numa casa alugada, num terreno, ele vai estragar o local, né? Desse jeito aqui ele tem a diferença de nível, fica tudo mais fácil. Ele pode tirar daqui uma mangueira pra poder irrigar, e do contrário ele já precisa de bombeamento e tal, né? Então é mais fácil. Entendi. O segredo do tanque é o sistema de biofiltro, que é composto daquele balde com esse outro da cabeleira. É aqui que desenvolvem as bactérias que vão degradar a amônia do sistema e permitir que os peixes permaneçam vivos e cresçam aqui. Se retirar isso e paralisar, com dois dias você mata todos os peixes, tá certo? Então tem que funcionar constantemente. Você tem algumas mangueiras que vão retirar o resíduo e acumular ele no sedimentador. Esse resíduo vai ser utilizado, é as fezes, a sobra de ração, vai ser usado na compostagem, que vai alimentar as minhocas. E essa água filtrada retorna abastecendo as bactérias de amônia pra ela transformar em nitrito e nitrato. Bom, feito isso, a água, né, tá enriquecida de nutrientes, seja nitrato, de fósforo, de potássio, de magnésio, tudo que sobrou da ração. O exemplo que eu dei foi com fósforo, né? Sim. Em 30 kg de tilápia ela vai absorver 100 gramas de fósforo. E na ração que ela vai comer tem 350 gramas. Então essa água, quando termina os 90 dias, ela tem mais 250 gramas de fósforo. Se a gente dividir isso pela quantidade de litro que tem estocado no tanque, a gente tem o total em miligrama de fósforo por litro. Quando joga isso na planta, eu tô dando um soro pra ela, né, injeção na veia, porque ela tá recebendo nutriente na forma de ser absorvido, já na água. Ele é o motor do sistema. Tirou o tanque de peixe, para tudo. Porque daqui você não vai comprar adubo, não vai comprar veneno, não vai comprar nada. Tudo que precisa de nutriente vai vir da água do peixe. Tá certo? Que tá em função da quantidade de ração que você vai utilizar no dia a dia. Então eu vou poder retirar um determinado volume de água pra atender o projeto. Segunda etapa do processo? É o galinheiro, né? O galinheiro, nesse caso aqui nosso, ele tem 80 metros quadrados, de 8 por 10, com uma areazinha de 8 metros, 2 por 4, interna. Essa área interna, ela serve de proteção para as galinhas. Então ela, no caso a gente usou a coisa de sabiá, reduzindo o custo. Água, sempre limpa. Ração, à vontade, para as galinhas. E você pode usar nesse galinheirinho entre 15 a 20 galinhas. Você tem essa divisória, fica sempre seca, sem umidade. Uma pequena área de um metro, que tem a parte de puleiro, onde elas vão dormir, que ficam protegidas. Tem a porta e os ninhos, onde você vem por fora. Então, como essas galinhas não chocam, você tem então a... Aí elas estão fazendo a postura, estão botando. Aí você tem os ovos. Aqui é a produção das codornas. Os porquinhos da Índia. O porquinho é chamado de cui também, nas áreas, principalmente no Chile e no Peru, substitui a galinha. Então aqui o pessoal come o preá. O porquinho da Índia é chamado também de preá do reino, aqui na região. E tem uma carne muito saborosa, reproduz bastante. A gente mantém um macho com oito a nove fêmeas, dois lotinhos. E aí, a partir daí, você vai aproveitando os filhotes. Então eles alimentam das folhagens, da ração e a área protegida, né? Uma a uma dúzia por dia, você diz, de ovos de codornas? Não, duas dúzias aproximadamente. Descanso para recuperar o pasto. E ela vai para outra área dos pastinhos. Então nós vamos ver aqui. Nós já temos resíduo da galinha, resíduo de codorna, resíduo de porquinho da Índia, resíduo de peixe. Então todo esse material, mais as palhas, né? E folhas, etc. Que são acumuladas no ambiente, elas vão se transformar em composto. Então no caso do composto, a gente vai fazer camadas, né? Com capim, folhas, que vai recolher material da colheita. E vai fazendo as camadas. Então ele vem para a criação de minhoca. Essas duas estaquinhas, ele é aqui feito de taquara, colocado suspenso. Óleo no pé, né? Para evitar a subida de formiga. E esse material, as folhas são colocadas para manter a umidade. E aqui, então, diariamente, as folhas são afastadas e retiradas, parte do húmus, por cima. Tá? Até chegar em um determinado ponto aqui embaixo. É ele que a gente vai utilizar na adubação das plantas. E as minhocas, elas estão aqui, ó. A função da minhoca é degradar esse material, a matéria orgânica e transformar em húmus, né? O húmus é o adubo mais nobre que a gente tem, né? Na natureza. Então você vai formando isso aí constantemente. Então aqui nós temos o milho plantado, com diferenças de uma semana. Planta-se a mudinha. Então a gente vai mostrar ali, forma-se a mudinha nos copinhos. E a partir daí, semanalmente, você tem uma linha de 25 graus de milho plantado. Então tá com o milho maior, ele passando, até chegar no milho começando a florescer. Feijão foi plantado. Feijão plantado também, com a diferença de uma. Semana, de um para o outro. Ele vai crescendo, ó. Com uma semana, com a outra, tá? Até ele chegar ali no ponto. Aqui, na mesma linha do milho, que se plantou 25 grãos de milho, planta-se 40 grãos de feijão. Com o espaço maior, duas linhas de feijão. Cada duas linhas dessas de feijão, pode se produzir até 4 kg de feijão. Então não produz muito, é sempre de pouquinho. Uma família de 4 pessoas comeria 1 espiga de milho todo dia, o ano inteiro. Ou 25 espigas de milho por semana. Ou 100 por mês, ou 1.000 por ano. A área não maior do que isso. Você viu que a quantidade que se colhe por dia é pouquinho. 200, 300 gramas de feijão, 400 gramas. Mas todo dia tá colhendo um pouco. Que é suficiente pra pessoa comer. A pessoa que mora afastada 1 km, 2 km, 5 km, 30 km, igual aqui próximo da Embrapa, não tem acesso a uma padaria, uma coisa. Então ele pode usar o milho como fonte de carboidrato, né? Um café da manhã, junto com o ovo, junto com tudo. Outras plantas, né? Por exemplo, igual abóbora, batata doce. Então é um canteirinho pequeno, olha. Tem duas, quatro, seis, oito leirazinhas plantadas no monturo. E a cada 30 dias, começa de novo a plantia. Então você tem aqui pimenta, né? Outras macaxeiras, você tem abóbora, você tem tomate, você tem melão, tem melancia. Você planta um pé de mamão. Quando ele chega a um metro de altura, você planta outro. Com um metro de altura, planta outro. E assim por diante. Sem pressa. Então você planta um. E todo dia você tirar o mamão pra comer. A cada sete dias da semana, sete mamões. Então você tá dando fruta pra família. E todo dia vai ter, porque os pés não estão sincronizados. Eles estão alternados. Então o investimento pode ir de 500 reais a 5 mil reais. Dependendo de como que você vai utilizar os recursos que tem à sua disposição ou no entorno, né? Do que você tá fazendo. Uma areazinha que a gente faz aqui pra proteção das sementes, formação das mudinhas. O milho da semana que vai ser plantado foi plantado pra dia 12, né? Foi plantado dia 12. Então dia 19, vai ser na quinta-feira. Aí ele vai pro campo. Então ele já sai fortinho. A gente já sabe se alguma semente não germinou, já tira. E as mudinhas são sempre feitas de pouquinho, ó. Dois pés em tomate, dois, três de abóbora. Pra você não ter acesso, tá certo? Num terreno, vamos dizer, árido como os terrenos de praia aqui, né? Sim, aqui nós temos... É perfeitamente... Sim, viável. É... Porque o enriquecimento tá vindo. Tudo isso aqui, a água do peixe é que tá proporcionando... A água do peixe somada com... Isso. Com húmus. Com húmus, que é produzido aqui, de material daqui mesmo. A experiência, né, a publicação... O produtor faz parte da experiência. Então, nós vamos... Por exemplo, os resultados vão saindo, aos poucos, junto com o produtor. Então, não tem uma fase da gente produzir pra repassar, né? O produtor que tá junto, ele também tá fazendo parte da experiência. Vamos conhecer.